A gente vai falar agora, né, um pouquinho sobre a localização, né, Lívia? A gente quer saber onde que está o Grand Paládio no Brasil, como que faz pra chegar a um aeroporto mais próximo, fala um pouquinho pra gente. É bem rapidinho, é só pegar o próximo voo, já pega o próximo voo, já faz sua reserva com o destino a Salvador, e de Salvador até a Mata de São João, que é em Bassaí, é mais ou menos uns 50, uma hora, mas vai chegar rapidinho, dá mais ou menos uma hora do aeroporto de Salvador até o Mata de São João. Ele fica entre a Praia do Forte e a Costa do Sauípe, Praia do Forte é um dos pontos turísticos que nós temos, então também é bem próximo, pode pedir pra um passeio, né, na Praia do Forte tem o Projeto Tamar, até a Praia do Forte é um próprio destino, é uma vilinha bem gostosa de passear, mas assim, isso é um dia, eu falo pra tirar, porque o resort tem muita coisa pra fazer, e o cliente que vai em resort quer curtir, relaxar, um dia ele vai na praia, outro dia ele vai na piscina, outro dia ele quer curtir praia e piscina, então assim, tem muita coisa, e realmente tem várias atividades, dá pra curtir, relaxar e aproveitar. Obrigado. Obrigado.